Inicialmente, para se fazer um grande evento, tem que se ter um grande público. Todos nós sabemos que o Campeonato Brasileiro ainda não é de grande empolgação. Então, nós queremos, inicialmente, para colocar um grande público, ter uma maior facilidade de acesso ao estádio. E é por isso que o São Paulo vai estar fazendo a entrada sem a cobrança de ingressos. Na verdade, os ingressos vão ser trocados juntamente com uma camiseta, alusiva à campanha, que será trocada por um quilo de alimentos para os desabrigados do Nordeste. Um quilo de alimentos não, um quilo de arroz ou de feijão, porque todas as campanhas que já estão havendo, está tendo muito sal, muita farinha, e eles agora, a necessidade grande deles é do recebimento de arroz e de feijão para efetivamente alimentar os desabrigados do Nordeste. Estamos contando até com a ajuda da Cruz Vermelha para operacionalizar e fazer toda a logística da entrega desses alimentos lá no Nordeste. Imaginemos se fosse Manaus, a abertura. Onde dormiriam as pessoas? Como é que você faz com Brasília quando tem sessão a sexta-feira, que tem uma matéria importante em Brasília? A dificuldade que você tem para ter hotel. Nós não vamos falar de Mato Grosso. Nós falaríamos do quê nesse momento? Portanto, São Paulo, a afirmativa é minha, será a abertura da Copa do Mundo. Não haverá anúncio agora, haverá a cidade. E a cidade tem um estádio que é Cícero Pompeu, de Toledo, Morumbi. Eu, na verdade, disse a um colega de vocês aí no jogo do Palmeiras que ele não viria porque ele renovou o contrato. Teria renovado o contrato com o Lyon. Mas fui surpreendido com a informação que me dá a assessoria de imprensa de que não renovou. E que se estaria despedindo. Nós tínhamos já alguma conversa com ele. Ele tinha dúvidas se se despedia ou ficaria mais um ano. Nos procuraria tão logo, decidisse. Conversei ainda hoje com o Raí, que é muito amigo dele, para esse contato. E o Raí fará esse contato entre hoje e amanhã. Portanto, estou trazendo um fato novo, porque a perspectiva dele era de renovar por mais um ano. Deve ter resolvido em contrário. E aí E aí Obrigado.